Olha, acho que o mais feliz da minha carreira é ter sido reconhecida pela Secretaria Estadual da Educação eu como a primeira diretora transexual do Estado de São Paulo e até receber uma homenagem no Palácio do Governo o contentamento da minha profissão e tudo mais é quando algumas meninas, até meninos né porque a gente também tem os meninos, os homens trans, vem falar que eu incentivei que retornassem para a escola viram que era possível voltar para a escola porque tinha uma diretora numa escola voltaram a estudar com mais força, com mais poder, com mais esse espaço me pertence eu tenho que ser sempre a melhor, não a melhor, mas ser melhor daquilo que eu faço porque eu sei que os olhos estão sobre mim, né, porque é negra da periferia, mulher transexual então, querendo um momento, tem a intenção de calar mas eu sempre digo, nunca gostaram da gente, nunca gostaram de travestis, de transexuais nunca gostaram de negros, nunca gostaram dos indígenas, nunca gostaram dos refugiados nunca gostaram de nada, porque as pessoas precisam, antes de julgar, leiam, estudem procurem esse conhecimento mesmo, acadêmico, é Deus estar contribuindo para desmistificar mudar e construir todo esse formato, né, dessas questões que tanto pedrejam de que não pode ser na escola a discussão de gênero, não pode se discutir a questão da sexualidade né, e por um outro lado, é nesse espaço que se não for na escola, enquanto instituição vai ser onde? Para aprender, né, os conhecimentos científicos eu sofria algumas situações na escola, né, assim, por parte de colegas e até de professores né, contanto que eu sou ainda de última geração, em que era homossexualismo eu cheguei a ser medicada para curar não sei o que e quem me salvou disso, porque minha mãe começou a perceber que o meu comportamento estava mudando eu tomando aquela medicação, foi minha mãe ela jogou os remédios no vaso sanitário, eu lembro as frases que ela dizia vai ser bicha, vai ser bicha, vai ser viado, vai ser viado, vai ser travesti, vai ser travesti mas filho louco não e deu a descarga e foi embora, então a minha mãe, ela me salvou porque senão talvez eu estaria aqui falando, vivendo, trabalhando, agindo, né, sendo tão militante ativista pela causa das questões LGBT, negras, periféricas, sabe, porque aí eu gosto de estar em tudo e eu também sempre tive uma coisa, não é porque eu sou uma mulher transexual que eu tenho que só estar em ambientes LGBTQI+, eu tenho que estar em todos os ambientes mudar mesmo as relações, porque o que falta muito é a informação é o conhecimento de fato do que é a transexualidade, o que é a travestilidade agora se as pessoas não conhecem, ficam então ainda naqueles mitos tem que estar mesmo participando, estarmos juntas para que a gente possa realmente fortalecer e continuar essa luta e não vão me calar eu vou continuar falando Só o amor, só o amor, só o amor Só o amor, só o amor Só o amor, só o amor Só o amor, só o amor, só o amor Só o amor, só o amor, só o amor Só o amor, só o amor